Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Isso é fato, mas isso você consegue só se você tiver os seus pensamentos em válido de tranquilidade, passividade, completude diante de você mesmo. Fé é muito importante, é aquilo que você emana com o teu coração. Aí automaticamente aquilo vai mudar na sua vida. Tem uma história que todos os nossos problemas, eles são os nossos melhores amigos. Eles nos trazem para frente, eles nos empurram para frente. Por exemplo, tem uma história que o milho, quando você coloca lá para poder fazer pipoca, acontece um efeito interessante. Se você for fazer a pipoca do jeito convencional, lembra? Bota na panela, não há as de micondas não. Até a de micondas, mas o exemplo aqui que eu quero elucidar é melhor no exemplo da panela. Se você for observar, você coloca o milho lá, e o que acontece com o milho quando está dentro da panela? Bom, ele está sob uma pressão, porque está fechado, há um calor do caramba, o óleo, e perante toda aquela tormenta ele explode, aí ele vira pipoca. Só que se você for olhar, existem alguns milhos resistentes que não estouram, já percebeu? Vê se, com esse exemplo bobo que eu estou te dando, vê se a gente não pode trazer isso para a vida. Toda vez que aparece uma tormenta, existem dois tipos de pessoa. Pessoas que vão crescer no problema, de repente ficou desempregado, aí vai abrir a sua empresa e agora vai começar a crescer. Ou existe aquele tipo de pessoa que vai fazer uma força tremenda para manter o seu status quo, seu estado atual. A forma como pensa, a forma como quer, porque está com medo do novo, é uma pessoa insegura. A pessoa não vai virar pipoca, ela vai ficar se mantendo naquela situação ali. Então é isso, o problema são nossos maiores amigos, é uma oportunidade de crescimento. Saiba que é uma coisa, você vai gastar muito mais força mantendo o seu estado atual do que se você deixasse o fluxo fluir, a energia fluir por dentro de você. Se as coisas que você está fazendo, as coisas que você vem fazendo hoje em dia, você já está sentindo que não está legal com você, o ambiente está desagradável e tal, e você é pleno, toma uma decisão, não tenha medo do novo, pega e toma uma decisão já, isso vai ter muito menos força a ser empreendido do que a força que você vem mantendo há anos para manter essa estrutura toda. Manter o mesmo status quo, o mesmo relacionamento, a mesma casa, mesmo tudo. E a sua vida está sendo uma infeliz, uma desgraça durante muitos anos. Saiba que a nossa vida aqui nessa terra é como uma chama de uma vela, um sopro ela vai embora, você não tem toda a vida do mundo não. A única vida que você tem, o único momento que você tem nesse plano aqui, é o aqui e agora. E já passou, já passou, já passou. Esses segundos aqui que eu estou falando aqui, nesse vídeo que está sendo gravado aqui, ele não vai voltar mais. Ele já se foi. E já se foi novamente. Então, se você for pensar no aqui e agora, talvez você não tivesse os mesmos pensamentos, talvez você não tivesse a mesma atitude, você vai pensar de uma maneira muito diferente. Existem, por exemplo, certos tipos de treinamentos, treinamentos de coach, que utilizam até essa técnica bem interessante. Ele reúne o grupo ali e pergunta assim, imagine como se você só tivesse 24 horas de vida, ou se hoje fosse o seu último dia de vida. Pensa, você iria acordar cedo para trabalhar? Você iria acordar cedo, você iria fazer as mesmas atitudes? Aí, se a pessoa fazer uma reflexão e imaginar mesmo, de corpo e alma, que o último dia fosse o seu último dia de vida, talvez ia falar, eu te amo para sua esposa, ia perdoar seus pais. Certamente você não ia acordar cedo para poder trabalhar, de repente você ia pegar para fazer aquilo que você gosta, de repente tocar um violão. Ó, calma aí, você precisa imaginar que hoje é o último dia de vida para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sempre quis fazer. Por que você não faz agora? Ou você acha que vai viver a sua eternidade? Você acha que vai viver quantos anos? Você está com 60 anos, por exemplo, você vai continuar com raiva das crianças, pessoas que você tem raiva, odiando o irmão, nunca pediu perdão para tomar atitude, você acha que vai viver quanto tempo? 150 anos? Vai viver para sempre? Então, tudo que você for fazer, faça sempre pensando no aqui e agora, e até na hora de aproveitar os raros momentos que você tiver com seus amigos, viva cada momento, aproveita cada segundo, porque pode ser o último. Então, não odeie ninguém, vive o bem, perdoe a tudo, solte tudo, vive a sua vida como se fosse o último. Aí você vai viver a sua plenitude. E aí você vai ver que toda essa carência, todo esse sentimento de tristeza, todo esse apego, todo vai embora. porque quando você está dentro do problema, principalmente, por exemplo, algum término do relacionamento, tem muita gente aí, eu vejo até mesmo pessoas que vêm me pedir ajuda e tal, que estão numa tristeza, calma aí, muda seu corpo vibracional, vai aprender a dançar, vai aprender a tocar um instrumento, vai malhar, vai cuidar de você mesmo, muda a sua vibração, solte tudo, desapegue tudo, volte ao seu interior, pare com isso, de colocar a sua felicidade, depositar o que você quer, no outro, seja uma carroça cheia, não uma carroça vazia, entendeu? É isso que eu venho passar essa mensagem aqui para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando das frequências aí, tem bastante frequência, hoje eu acho que, se eu não estiver enganado, tem mais de 100 frequências aí para tudo, tá? Essas frequências não são brincadeiras, elas são frequências que é feito de bom grado, bom coração, claro, tem um título às vezes chamativo para atrair mais pessoas, que essa é a minha intenção mesmo, né? Mas é atrair para o bem, é atrair mais pessoas, mas elas funcionam, mas tudo vai depender, não da frequência em si, vai depender sempre dos pensamentos que você vai ter com relação àquilo ali. Se você pensar ali, ah, vou testar para ver o que vai dar, como assim vai testar para ver o que vai dar? O resultado sempre vai ser coerente com os seus pensamentos, não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, isso precisa ser entendido o mais rápido possível para que essa vida mude. Pare com isso que é o de fora, não, é o que está dentro. Ah, Tiago, mas como eu vou mudar o pensamento de outra pessoa? Mudando primeiro o seu. Entendeu como é importante? Então, tem muita frequência bacana. Bom, eu tenho diversas atividades, eu tenho um canal de saúde para cuidar, tenho muita pessoa também para poder dar atenção no grupo. Enfim, meu dia está bem corrido, é por isso que eu não tenho feito vídeos, mas eu vou estar sempre presente na medida do possível. Quando der, eu faço live, quando der, eu faço um vídeo gravado que nem esse aqui, né? Enfim, para trazer conteúdo assim, de qualidade, mudar a nossa forma que a gente pensar. Para quem não sabe, pessoal, eu tenho um canal de saúde, tá? O nome do canal chama-se Baduno Modular. Se você procurar no YouTube aí, você vai encontrar. Porque muita gente pergunta, ah, Tiago, eu estou com isso, estou com aquilo, dá uma olhada lá, eu falo sobre saúde natural, é um conteúdo bem interessante, que vai ajudar muita gente. E daqui para frente, a minha ideia, claro, como eu falei, eu sou uma pessoa ocupada, não sou uma pessoa que realmente não tem muito tempo, eu sou muito comprometido, principalmente com a minha faculdade, com meus estudos, com as minhas experiências, com meus experimentos, que está crescendo. Realmente, eu tenho avançado muito no meu experiência. Mas tudo tem sido fechado, apenas por grupo, eu tenho um grupo, mas é um grupo de saúde, não é daqui da mecânica quântica, tá? Tá, uma coisa bom localizada, só as pessoas que estão no grupo estão sabendo o que está acontecendo, gente de fora não está, mas tem muita coisa bacana, e eu estou cada vez mais focado no grupo, uma coisa mais regional, tá? Mas na medida do possível, eu vou estar sim trazendo conteúdo de qualidade, aqui para o YouTube, para as pessoas que estão de fora. Tanto aqui para o meu canal de mecânica quântica, que é o canal Thiago Linux, né? Que é o qual você está assistindo esse vídeo, pelo qual você está assistindo esse vídeo, e tem um canal também, Baduno Modular, que é o canal de saúde, lá eu falo sobre medicina natural, falo sobre plantas, falo sobre suplementos, né? Porque, eu já estudo já há muitos anos nessa área, né? Eu sou na verdade um cientista, o cientista ele vive a ciência, ele é o ato da observação, eu vivo o ato da observação, eu faço experimentos, faço testes, já tem muitos anos nessa área, e venho ajudando sim as pessoas, tanto nessa área aqui, em transformar as pessoas na forma como a pessoa pensa, que é mudar o fruto dos seus pensamentos, que é mudar os seus pensamentos, logo você muda o fruto dos pensamentos, e também mudar do ponto de vista fisiológico, o que a pessoa come, mudar a sua alimentação, usar suplementos, viver a sua medicina, utilizar as coisas naturais, as coisas que o pai fez pra gente, e automaticamente vai visejar, vai fomentar a saúde. Então, hoje, a mensagem que eu trago aqui, tanto nesse, no meu dia a dia, nos meus canais, são mensagens de esperança, mensagens de amor, onde você não precisa sofrer, você acha que não tem jeito? Tem jeito. Se tem uma doença, você acha que não tem cura? Tem cura. Tem jeito sim. Basta você se aplicar. Você vai ver, só não tem informação necessária, mas ela existe. Porque eu falo isso, eu sempre falo, vou reforçar de novo, eu falo o que eu vivo. Eu tive uma doença muito séria do coração, aliás, eu já coloquei um vídeo aí, contando a minha história, então vocês, vocês que acompanham, me acompanham, já sabem da minha história, não? Então é isso, pessoal, espero que essa mensagem aqui tenha sido de bom grado, que vocês tenham gostado bastante. aqui foi o Thiago do canal Thiago Linus, um abraço a todos, tchau pessoal, gratidão. Tchau. 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 Tchau.